Você tem inimigos? Talvez você não seja inimigo de ninguém, mas há indivíduos que lhe consideram como inimigo, talvez um indivíduo, mas alguém acaba nos considerando como inimigo. Mesmo que estejamos na nossa, quietos, sem incomodar ninguém, mesmo que queiramos passar despercebidamente, sem chamar a atenção, vivendo uma vida tranquila e sossegada, sem perturbar ninguém, mesmo assim alguém quer atravessar o nosso caminho, porque isso acaba incomodando alguém, mesmo que seja uma única pessoa, seja isso no trabalho, na faculdade, seja um vizinho ou seja alguém da família. Então quando alguém é discreto, quando alguém segue o seu caminho, quando alguém busca o desenvolvimento espiritual, quando alguém busca não incomodar ninguém e ser apenas ele mesmo, vai ter alguém que vai incomodá-lo. Sempre vai ter alguém. Então mesmo que o indivíduo não tenha inimigos, alguém será o seu inimigo. Alguém vai incomodá-lo. Porque pessoas discretas acabam incomodando. Pelo menos uma pessoa, uma pessoa no seu entorno, que não tem o que fazer, que não encontrou o seu caminho, que segue tendências, que segue mudismos, que adota dogmas, ideologias, partidarismos, ou se entrega a libertinagem, a decadência e a promiscuidade. E uma pessoa que está inserida em algum contexto coletivo, afogada nesse contexto coletivo, uma pessoa afogada nesse contexto coletivo, acaba se incomodando com os outros. Notadamente com aquele que simplesmente vive a sua vida, que simplesmente está seguindo o seu caminho, ouvindo a sua intuição, vivendo e aprendendo na sua, no seu canto, em silêncio, sossegadamente. Então, muitas vezes é um desafio viver em sociedade por causa desse tipo de coisas e de situações. Daquela pessoa que busca algo mais da vida, que busca uma sintonia dentro de si, uma conexão, uma pessoa que já está desprendida, disso que todo mundo busca e corre atrás, uma pessoa que percebeu que a vida terrena é passageira, que estamos aqui apenas de passagem. Então, uma pessoa, sim, se volta para outras coisas. Infelizmente, isso acaba perturbando alguém, mesmo que seja uma única pessoa. Mesmo que seja uma única pessoa. Pode ser alguém do trabalho, da família, um vizinho, alguém da faculdade. Pode ser um estranho, de repente, que a pessoa encontra em algum lugar e troca uma ideia e esse estranho que a pessoa já se incomoda com a pessoa já se incomoda com a pessoa e faz uma série de repreensões, de críticas, de comentários indevidos que não agregam nada, mas apenas incomodam, perturbam e tiram a paciência da pessoa, mas é preciso lidar com isso. Infelizmente, encontramos de tudo, nos deparamos com tudo nessa vida e tudo isso acaba nos ensinando alguma coisa. Esses nossos inimigos nos ensinam a ter paciência, porque é preciso ter paciência nos dias atuais, em muitos casos. Uma pessoa que busca o seu caminho espiritual, ela não elege inimigos, porque ela não perde tempo com isso. Na verdade, ela não tem muito tempo para isso. Uma pessoa que verdadeiramente busca o desenvolvimento espiritual, ela tem um foco interior, uma meta interior, um caminho interior, uma sintonia interior, uma conexão interior. E isso ocupa aquela pessoa que trilha o seu caminho, de tal forma que ela não repara tanto assim nas coisas externas. Nessas coisas mesquinhas do dia a dia que a maior parte das pessoas está presa. A maior parte das pessoas se preocupa com o que os outros vestem, o que os outros falam, o que os outros fazem, o que os outros compram ou deixaram de comprar, o que os outros sonham ou deixam de sonhar. Então, as pessoas se ocupam muito com a vida dos outros. Quem tem um alvo objetivo, ele é crítico em certa medida frente ao seu meio externo, porque muitas coisas acabam incomodando-o, mas não perde o seu tempo se ocupando com os outros no sentido de criticá-los, nessa perspectiva das críticas coletivas hoje, que giram em torno de modismos, de tendências. Por que a pessoa não se veste assim ou assado? Por que a pessoa não fala assim ou assado? Por que ela não pensa assim ou assado? Por que ela não faz isso, aquilo ou aquele outro? A maior parte das pessoas está preocupada com isso, com as minúcias que os outros fazem ou não fazem. E uma pessoa que trilha o seu caminho espiritual, ela tece sim críticas em relação ao meio externo, mas não nesse sentido. Não nesse sentido. Tece críticas àqueles que perturbam, que incomodam, que se atravessam no caminho. Muitas vezes se tornando inimigos daqueles que querem apenas ficar na sua, no seu canto, vivendo a sua vida de forma tranquila e sossegada. Então, sempre tem alguém querendo nos incomodar. E por que será que uma pessoa quer nos incomodar? Por que ela se torna nossa inimiga? Muitas vezes. Coloco aqui a palavra inimigo, entre aspas. Não falo aqui de uma inimizade mortal. Mas sim dessas perturbações que ocorrem na vida. Que aquele que vive a sua vida na sua, no seu canto, experimenta. E tudo isso não precisaria existir e não deveria existir, porque cada um deveria cuidar da sua vida. As pessoas não deveriam se preocupar com as minúcias dos outros. E aquele que se torna inimigo dos outros é porque não está em paz consigo mesmo. Alguém elege um inimigo quando alguma coisa no inimigo o perturba, o incomoda, o fere profundamente. Muitas vezes uma pessoa é ferida profundamente por alguém que está quieto no seu canto, de forma discreta. E o que fere essa pessoa, o que fere essa pessoa? O reconhecimento de que o outro tem algo que ela perdeu. Que o outro tem o sossego, tem a paz, tem o equilíbrio, o silêncio, a harmonia. Que ele está na sua, sem se preocupar tanto com as coisas externas. Então, isso incomoda os perturbados. Uma pessoa perturbada, desequilibrada, que fala demais e que fala muitas besteiras. E que não consegue encontrar o seu caminho e que se mete na vida de todo mundo. Ela realmente se sente incomodada por aquele que trilha o seu caminho em silêncio. Que leva uma vida intuitiva. Uma pessoa perturbada não consegue entender por que o silencioso está em silêncio. Por que o silencioso está calmo e tranquilo no seu canto. Uma pessoa perturbada não consegue compreender isso. Então, acaba elegendo uma pessoa silenciosa como um inimigo a ser combatido. Porque essa pessoa lhe incomoda e lhe perturba. Porque ela tem algo que ela própria não tem. Que ela própria soterrou. Que ela própria delegou ao esquecimento. Então, a pessoa sempre vai sentir raiva de uma outra pessoa a ponto de se tornar inimiga dela. Porque ela tem algo que ela perdeu. A outra tem algo que ela própria perdeu. Então, eu acredito que muitos de vocês já experimentaram isso. Na vida familiar, no trabalho, na faculdade ou em algum lugar público. Que alguém se incomodou muito com vocês. Com você. E quando isso ocorre, nós não entendemos o porquê. Notadamente, quando somos quietos no nosso canto. E nem nos preocupamos com a pessoa. E nem nos ocupamos com aquela pessoa. E não estamos nem aí para aquela pessoa. Então, essa indiferença. Essa indiferença positiva daquele que vive a sua vida. Não se preocupando e não se metendo na vida do outro. Essa indiferença incomoda ainda mais. Porque aquela pessoa perturbada, agitada. E que gosta de uma briga, de uma confusão. Ela não suporta a indiferença. A pessoa perturbada, ela quer brigar. Ela quer extravasar todo o seu descontentamento. A sua frustração. E quando a outra pessoa não retribui a sua falta de educação. O seu desrespeito. O que acontece? Ela se sente pior ainda. E ataca ainda mais. Ataca ainda mais. Porque quer ser correspondida na sua falta de educação. Mas uma pessoa silenciosa e espiritualizada não perde tempo com isso. Não perde tempo com isso. Então, nós buscamos viver a nossa vida em silêncio. Sossegados no nosso canto. Mas sempre tem alguém incomodando. Sempre tem alguém incomodando. De um jeito ou de outro. E isso faz parte da vida. Infelizmente. E é preciso lidar com isso. E como a gente lida com isso? Através da paciência. Do autocontrole. Da vida interior. Não entrando na frequência e na sintonia da pessoa perturbada. Porque quando entramos na frequência e na sintonia da pessoa perturbada. É pior. Daí afundamos junto com ela. E nos prejudicamos. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu.